Esse vídeo é um oferecimento da Comprar Games. Na Comprar Games você encontra jogos em mídia física, consoles novos e usados, acessórios e manutenção para os seus games. Seja no site, no WhatsApp ou na loja física, a Comprar Games é o melhor lugar para você comprar jogos físicos. Utilize o link na descrição do vídeo e compre games hoje mesmo. Foi em 2022 que tivemos, considerado por muitos, o maior vazamento da história dos videogames até então, que foi o vazamento de GTA 6. Um hacker conseguiu acesso aos dados da Rockstar e deixou público não só o código-fonte de GTA 6, como possivelmente versões em desenvolvimento do jogo para o pessoal testar, e mais publicamente divulgado e compartilhado, mais de 90 clipes de desenvolvimento do jogo, mostrando diversos aspectos de desenvolvimento do game, como sistemas de físicas, momentos da campanha, gameplay e xeroteios, testes de mod debugs, enfim. Basicamente, esse ataque hacker aqui acabou com todo o segredo por trás de GTA 6, qualquer tipo de mistificação que a Rockstar ainda tinha por trás do jogo caiu por terra, e supostamente, de acordo com dados da Rockstar, eles perderam aí mais ou menos uns 5 milhões de dólares, só com esse vazamento em custos para a empresa. E olha só, o responsável por esse ataque, um hacker da Inglaterra chamado Arion Curtage, foi preso, eu me lembro que foi questão de poucos dias, poucas semanas até ele ser preso, e agora o jovem de 18 anos sofreu uma condenação na justiça. O Giz decretou uma punição para ele devido aos seus crimes, e olha só que sensacional e absurdo. Ele foi condenado à internação hospitalar, possivelmente perpétua. Isso mesmo. Caralho. O hacker que invadiu a Rockstar e vazou o GTA 6, possivelmente pode ficar preso, para sempre, e o motivo a gente vai explicar o porquê. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora é o White, a gente vai debater e passar para vocês todas as informações, deste caso absurdo, surpreendente, e honestamente único. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo, se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada, e se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Que loucura, né? Esse caso aí me lembra muito o hacker da Nintendo lá também, né? O hacker da Nintendo que foi condenado a trabalhar para o resto da vida e pagar o salário para a Nintendo, né? Então, esse tipo de coisa acontece, a galera aí está hackeando cada vez mais empresas de games, inclusive, eu acho que vale até um debate se as empresas não deveriam investir mais em proteção cibernética, porque, mano, está vazando a porra toda. Vazou o GTA 6, aí agora teve vazamento gigantesco aí da Insomniac, então muita coisa vazando, né? Exatamente, está torta e direita, rolando grandes vazamentos, e já fica um spoiler aí para o debate se a gente fizer ele, né? Sim, as empresas deveriam investir mais em segurança cibernética, porque é toda hora tendo um vazamento que afeta não só as revelações desses jogos, que tecnicamente é um vazamento bom para a gente, né? A gente adora ficar por dentro das novidades que vão rolar aí no futuro dos videogames, mas o foda é que esses vazamentos também afetam possivelmente a vida dos desenvolvedores. A gente está falando de dados pessoais que podem ser roubados, que podem ser disponíveis publicamente. Os funcionários perderam, né? Dados ali, né? Exatamente. Potencialmente, sei lá, um cartão de crédito clonado. Então tem muita coisa também negativa nesses vazamentos. Por isso que é importante eles começarem a investir para impedir isso daqui de acontecer com mais frequência. E até a plataforma está tendo vazamento, né? A Sony já teve vazamento de dados, Xbox já teve, Nintendo já teve, e os nossos dados aí como jogador? É complicado, né? Exatamente. Então eles precisam investir, sim, mas fato é que aqui no caso da Rockstar o investimento não foi bom o bastante e como eu disse, em 2022 a gente teve o vazamento de GTA 6. O vazamento todo mundo já deve ter acompanhado, acho que todo mundo está vivo na Terra, já sabe o que aconteceu, já viu alguns clipes. A gente descobriu que era Vice-Ci, viu que era dos protagonistas. Exatamente. E ao longo dos próximos dias a gente descobriu quem foi o responsável. O responsável, como eu disse, foi um britânico de 18 anos chamado Arion Curtage. Ele era membro e ainda é integrante de uma gangue internacional de hackers chamada LapSus, que é um grupo responsável por invadir grandes empresas como Microsoft, Nvidia, Uber e muitas outras companhias bilionárias. E olha só que bizarro, né? Ele invadiu a Rockstar enquanto ele estava basicamente preso. Ele estava em custódia, olha só, ele estava em custódia, de acordo com a BBC, e em custódia ele conseguiu hackear a Nvidia, a BTEI e conseguiu também hackear a Rockstar em custódia num quarto de... hotel, num quarto de hotel. O cara é um monstro, o cara é literalmente o Aidan Pierce. De acordo com a reportagem aqui da BBC, é dito que ele conseguiu invadir a Rockstar utilizando um controle remoto Amazon TV Fire Stick, a televisão do quarto de hotel, um celular e um notebook que ele havia roubado de algum funcionário da Rockstar. Então só utilizando essas coisas, o cara é o MacGyver, além de Aidan Pierce, ele é MacGyver. Além de juntar tudo isso tudo e conseguir invadir a Rockstar, ele, olha só, ele conseguiu roubar todos esses dados da Rockstar, invadiu o Slack da Rockstar, que é uma plataforma de comunicação interna da Rockstar, e ameaçou a Rockstar, falando que se eles não entrassem em contato com ele em 24 horas, iria divulgar o código-fonte do GTA. Não entraram em contato, divulgaram, e o resultado a gente já sabe no que deu, né? Ele foi preso, ficou em julgamento, e agora, recentemente, tivemos uma sentença, tivemos uma condenação. De acordo com o juiz, ele vai ser condenado à internação hospitalar sem previsão de soltura, ou seja, enquanto os médicos considerarem ele um risco para si mesmo, para as outras pessoas, ele deve ficar preso tecnicamente, perpetuamente, para sempre, e olha só que interessante, olha só que bizarro. Eu sei que vai vir gente que vai vir a falar, ah, então tá vendo? Então não é prisão perpétua, então o cara não vai ficar para sempre, porque uma hora o médico vai vir a falar que ele tá de boas, uma hora o médico vai vir a falar que ele tá melhor. Mas aparentemente não vai ser isso, tá? Pois, olha só, os médicos consideraram o Arion incapaz de ser julgado devido ao autismo de grau elevado que ele possui, mas ainda assim rolou a investigação e rolou o julgamento. E uma avaliação de saúde mental usada durante o julgamento apontou que ele continuava a expressar a intenção de retomar ataques cibernéticos se ele fosse colocado em liberdade, que houve relatos de que durante a prisão dele ele se mostrou violento e que em geral ele é considerado uma pessoa de alto risco para a sociedade devido aos seus crimes cibernéticos. É bizarro, cara. É bizarro. A defesa dele argumentou que devido ao sucesso do trailer do GTA 6 que a gente teve no último dia 4 de dezembro o ataque do hacker não havia causado grandes danos ao desenvolvimento de GTA mas a justiça não tá nem aí. Até porque houve vítimas não só na Rockstar mas em outras companhias devido aos ataques do Arion e do grupo hacker lapsos e o juiz não teve pena nenhuma, né? Então ele meteu ele nessa situação e considerando todos os relatos dos médicos considerando todos os relatórios das análises clínicas feitas sobre ele potencialmente ele não se arrepende de porra nenhuma potencialmente ele continua problemático potencialmente ele quer continuar atacando e com esse quadro clínico aqui eu acredito que ele realmente nunca vai ser solto o cara realmente tem problema aparentemente infelizmente esse grau elevado de autismo dele tá sendo utilizado da pior maneira possível pois a gente sabe que pessoas com autismo apesar de terem diversos problemas pra poder se relacionar e poder se comunicar com as outras pessoas uma pessoa com autismo se ela engaja em uma profissão se engaja em alguma coisa em alguma área de estudo e se dedica o cara acaba falando bem, né? não, vira um mestre vira um gênio tem aquela série lá bizarra lá do The Good Doctor que é o cirurgião lá autista e apesar daquela série ser idiota absurda e forçada até que virou meme lá, né? dele gritando lá com o chefe dos médicos que a galera tava compartilhando agora em 2023 fato é que aquilo representa sim uma parcela real da população autista não é todo autista que é um super gênio não é todo autista que é, sabe? incrível mas grande temos muitos exemplos de pessoas autistas que conseguem concentrar toda a sua inteligência toda a sua capacidade mental em áreas específicas de habilidade e estudos e é por isso que esse jovem de 18 anos conseguiu hackear a Nvidia a BTE a Rockstar utilizando a porra de um controle remoto num quarto de hotel enquanto estava sob custódia porque o moleque realmente é um gênio da computação um gênio em ataques cibernéticos eu não sei como ninguém contratou esse cara ainda é uma pena que ele tá utilizando toda essa habilidade todo esse conhecimento pro mal e é uma pena que já que ele é dessa maneira e já que ele tem esses problemas ele potencialmente vai ficar preso pra sempre porque eu acho que ele nunca vai se sentir mal com isso ele nunca vai querer parar de fazer uma coisa dessas e aí vide o termo internação hospitalar perpétua que tá sendo replicado na internet exatamente mas eu acho que a grande questão é o comportamento dele estão falando que ele é muito agressivo e tals seria muito difícil conseguirem convencer ele a mudar a perspectiva dele de trabalhar dessa forma pro bem exatamente aposto que muitas organizações gostariam de ter esse cara trabalhando ali pra combater o crime e o cara talvez não queira mudar mas seria uma oportunidade boa pra ele uma pena que o cara pelo visto é agressivo e não tá nem aí exatamente infelizmente ele realmente parece ser problemático infelizmente o quadro clínico parece que não vai melhorar e é uma pena porque como eu disse é um jovem talentoso é um jovem incrivelmente habilidoso seria uma grande edição por exemplo pra uma CIA pra um FBI pra alguma agência de tecnologia pra poder desenvolver novos sistemas de segurança digital que nem a gente tava falando que os caras tem que investir em mais segurança digital mas infelizmente ele utilizou isso pro mal e agora potencialmente vai ficar preso o resto da vida dele fica aí então um aviso pra quem tá afim de ficar hackeando servidores de outras grandes empresas que o exemplo dele sirva de lição pra moçada e pelo menos agora vocês estão cientes do que aconteceu é uma situação absurda é uma situação que eu nunca vi na minha vida mas que agora depois de analisar todas essas informações acho que até faz sentido acho que não foi uma coisa absurda tipo o cara hackeou e vazou GTA 6 aí prenderam ele pra sempre nossa que absurdo que injustiça não acho que vide tudo o que aconteceu vide essas informações acho que faz até sentido o que aconteceu e eu torço eu torço pra ele melhorar eu torço pra ele ser liberado não só ser liberado mas ele de fato ter uma melhora no seu quadro clínico que ele possa voltar a ser um membro ativo da sociedade de maneira positiva não como um criminoso não como um hacker mas como uma pessoa de bem mas acho que isso não vai acontecer infelizmente acho que não vai acontecer eu adoraria saber a opinião de vocês em relação a esse tudo então por favor deixe a sua perspectiva nos comentários bora debater e não se esqueçam de checar os nossos canais pessoais os links estão na descrição do vídeo eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha até mais valeu tchau 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 tchau